Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei O coração me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa F.M. Oitira Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei O coração me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Foi embora ontem, era meia-noite Meteu o pé, deixou o vinho na metade Tava se lendo em deixar minha cama vazia Tava abrindo concorrência pra cidade Se pra você deixei de ser tão importante Me olha mais como antes Eu que devo ser culpado e não você Que vi amor onde era só prazer Eu sei que o tempo vai passar Bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte Ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás Só pra matar a vontade Fica assim você dói mais Do que ter só metade Foi embora ontem, era meia-noite Meteu o pé, deixou o vinho na metade Tava vacilando em deixar minha cama vazia Tava abrindo concorrência pra cidade Se pra você deixei de ser tão importante Me olha mais como antes Eu que devo ser culpado e não você Que vi amor onde era só prazer Eu sei que o tempo vai passar Bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte Ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás Só pra matar a vontade Fica assim você dói mais Eu sei que o tempo vai passar Bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte Ninguém vai me amar Vou voltar atrás Só pra matar a vontade Ficar sem você dói mais Do que ter só metade Foi embora ontem, era meia-noite Meteu o pé Deixou o vinho na metade Tô em casa me sentindo mal Já são onze e tal E ainda nem peguei no sono Nem peguei no sono Uma dúvida cruel Uma dúvida cruel Insônia Não sei se durmo ou se telefono Se te telefono Eu te amei demais Nosso tempo já passou E agora eu tô com ela Eu gosto dela Por que eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Se eu gosto dela Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Uma dúvida Se eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você Se eu tô com ela Por que que eu tô pensando em você Se eu gosto dela Por que que eu tô pensando em você Tô em casa Tô em casa me sentindo mal E ainda nem peguei no sono Quem dera Se depois de ontem você me atendesse Quem dera Que as coisas que eu disse na raiva Você esquecesse Quem dera A gente não estaria assim Você na sua casa Longe de mim Quem dera Se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera Se Deus me emprestasse o poder de voltar No momento da briga Eu não brigava nunca mais E a gente viveria em paz Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Desculpa Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Agora a poeira abaixou Que se dane Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Eu já abri meu coração E agora E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz Diz que ter razão Diz que ter razão Começamos discutir Me feriu Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Agora a poeira abaixou Que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão F.M.C.A. Essa música tem a participação do Sorriso Maroto Brunão Toda a galera um beijo pra vocês Sérgio Vini Cris Fred Os caras moram no meu coração Eu gosto muito dessa música Mudei de endereço Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa adiante Tô tentando Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Pra nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa adiante Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Pra nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Pouco a pouco Já imaginou o nosso amor Em um lugar que vem dos livros Onde o tempo já parou Um céu de estrelas de várias cores E um jardim com seis mil flores Onde a magia vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor durar pra sempre Eu e você não vai faltar Nunca, nunca vai faltar meu beijo Nunca, vai faltar o meu desejo Escuta, os sonhos não são proibidos Não, nunca, faltará amor Delicadeza, aqui ainda existe gentileza Nesse lugar, se sinta em casa Então, quando vier Morar no meu coração Já imaginou o nosso amor Em um lugar que vem dos livros Onde o tempo já parou Um céu de estrelas de várias cores E um jardim com seis mil flores Onde a magia vai nos levar É o meu lugar Aqui o amor durar pra sempre Eu e você não vai faltar Nunca, nunca vai faltar meu beijo Nunca, nunca vai faltar o meu desejo Escuta, os sonhos não são proibidos Não, nunca, faltará amor Delicadeza, aqui ainda existe gentileza Nesse lugar, se sinta em casa Então, quando vier Morar no meu coração Seja bem-vinda Amém